Cara, é inegável que o Rosenberg tenha um histórico, vamos dizer assim, positivo no Corinthians, ele fez algumas coisas interessantes no clube e isso é inegável, tanto é verdade que se você perguntar para 10 torcedores do Corinthians, outro diretor de marketing do clube, um nome, dificilmente alguém vai falar algum outro nome que já passou por lá. Só que é uma coisa que eu acho a seguinte, a partir do momento que o profissional do marketing começa a estar na manchete mais do que as ações que ele faz, alguma coisa está errada. As declarações que ele deu foram absurdas, preconceito absurdo, que não cabe mais, nunca coube e não vai caber mais, então a pressão começou a ficar grande no clube, dentro do clube, fora dele também a torcida começou a pegar bastante no pé e lembrando que a torcida do Corinthians, ela era muito a favor da volta do Rosenberg, se você pega antes da eleição, todo mundo falava muito, não, porque tem que ser o Rosenberg, não importa o Andrés, mas tem que ser o Rosenberg, Rosenberg, ele voltou, só que ele criou uma capacidade de falar besteira nessa segunda passagem, que acabou cavando a própria cova, né? E aí eu comentei no Twitter, estava falando disso, eu acho, é um achismo, que o Corinthians deveria, só vamos dizer, remanejar as peças lá de dentro, eu gosto do trabalho do Caio Campos, que é superentredente de marketing, eu gosto do trabalho do gerente Vinícius Azevedo, então, não sei se acumularia função, que poderia ser feito lá para os dois continuarem, se for para pegar alguém de fora, eu defendo que seja um tubarão do mate, da propaganda, até falei lá do Austin Oliveto, do Nizan Guanais, que é São Paulino, mas que já fez algumas ações no clube, e acho que não vejo problema nenhum quanto a isso, então, é isso, eu defenderia para esse tipo, o Rosenberg, infelizmente, cavou, não tinha mais como continuar, e eu acho que o Andrés, como estão falando, vai assumir essa função, mas por um pouco tempo, e, sei lá, um achismo é que eles vão só mexer nas peças lá, e os que estão lá, continuar, não sei se você tem alguma informação sobre isso. Então, só deixa eu responder o Fernandes, SCCP, que fala assim, histórico do Rosenberg, que histórico, ele fechou três bancos, não sei o quê, blá blá blá, assim, eu trabalho com, da seguinte maneira, não existe herói e vilão, não existe bonzinho e mauzinho, não tem alguém que tem só defeito, não tem alguém que tem só qualidade, tá, eu tento ser o mais imparcial e isento possível, o Rosenberg, ele foi o cara que trouxe o Ronaldo para o Corinthians, tá, ele que negociou a venda do Ronaldo, ele que foi o cara da construção do estádio do Corinthians, o estádio do Corinthians não teria sido construído sem o Rosenberg, então ele foi importante, sim, naquela época que o Corinthians caiu para a Série B, o negócio do corintiano roxo, que ajudou, né, a reestruturar o marketing do clube, que ajudou a elevar a autoestima do torcedor do Corinthians no período, talvez, mais triste da história recente do clube, quando caiu para a Série B, então o Rosenberg foi importante, sim, não é a primeira vez que ele fala merda, o Ups, bravíssimo, mentira, quem trouxe o Ronaldo foi o doutor Joaquim, não, não foi não, e eu conheço os dois, tá, eu posso falar. Enfim, o Rosenberg não é a primeira vez que ele fala besteira, em 2012, não sei se alguém lembra, eu lembro porque eu estava nessa entrevista coletiva, eu lembro muito bem, ele falou que aquele time era medíocre em 2012, no primeiro semestre de 2012, ele falou que o time do Corinthians era medíocre, depois o time ganhou a Libertadores e o Mundial, os jogadores depois que ganharam o Mundial foram para cima dele, tá vendo, o time medíocre ganhou o Mundial, não sei o quê, o que o então presidente Mário Gobi teve que fazer? Afastar o Luiz Paulo Rosenberg, porque senão ele ia se bobear apanhado dos jogadores, que ficaram guardando isso até terem ganhado o Mundial e depois extravasaram, então não foi a primeira vez que ele peca pelas palavras, né, e falou essa grande besteira aí que não convém nem citar na semana passada, acabou caindo, eu acho assim, é uma figura importante da história recente do clube, mas não deu para segurar e precisava sair, precisa de renovação realmente, e só antes de passar para o Diego, uma explicação, porque o torcedor não tem obrigação nenhuma de saber esse tipo de coisa, até porque a nomenclatura muda muito de clube para clube, tem clube que tem o vice-presidente de marketing, que é um cargo estatutário, e o diretor de marketing é comissionado, né, então isso engana muito, no Corinthians o diretor de marketing é um cargo estatutário, ou seja, não tem salário, é um cargo político, escolhido pelo presidente do clube, não tem salário, ele não é funcionário do clube, o Rosenberg não era funcionário do Corinthians, não tinha salário, esses dois profissionais citados pelo Turco, eles têm salário, eles vivem disso, o Caio Campos e o Vinícius Azevedo, que são o superintendente e o gerente de marketing, então se eles deixarem a função deles e virarem diretor de marketing, eles param de receber o salário, isso não dá para quem paga a conta, para quem vive disso, não dá para fazer, daria para juntar as funções, né, como disse o Turco aqui, de repente continuar no cargo e assumir a outra função, agora, normalmente, o cargo do Rosenberg é um cargo político, é um cargo de um cara, como disse o Turco, um tubarão, um cara muito conhecido, um cara que vem de agência de publicidade, porque o diretor de marketing, que é o caso do Rosenberg, ele não está no dia a dia do clube, o Rosenberg inclusive nem ia para o clube, o Rosenberg não ia para o Parque São Jorge, todas as reuniões que ele fazia, ele fazia no escritório dele, então é como se fosse uma vitrine do clube, o diretor de marketing, é o cara que representa o clube, mas quem trabalha mesmo no dia a dia são o superintendente e o gerente de marketing, claro, todo o pessoal da comunicação do clube, então às vezes as pessoas confundem, né, o Rosenberg saiu, a comunicação vai parar, o marketing vai parar, não, ele é como se fosse um chamariz, assim, um cara do mercado que vai para as reuniões, leva o nome do clube para as reuniões, é como se fosse o embaixador do clube, agora os caras que trabalham mesmo, esses são comissionados, são assalariados e continuam no clube, do mesmo jeito não vai mudar nada. E eu até acho que o provável substituto do Rosenberg vai sair de uma indicação desses conselheiros que assinaram a carta, pedindo a demissão dele, porque foram diversos conselheiros importantes do clube, né, que assinaram essa carta, do movimento Corinthians grande, inclusive o Paulo Garcia, o Goulart, que é outro conselheiro importante, o ex-diretor financeiro, o Pio Vezan, alguns nomes, né, importantes politicamente, e como é um cargo político, provavelmente se o Andrés aceitou o pedido desses caras para mandar o Rosenberg embora, provavelmente ele vai também aceitar, de repente, a indicação desses caras, enfim, é isso que o futuro espera do Corinthians. Diga, Turco. E só mais uma coisa, a gente tem que ver também se, por exemplo, essa indicação não vai causar um efeito dominó, né, porque a gente sabe que o Caio Campos era meio que um braço direito do Rosenberg, né, então não sei, tudo bem, ele recebe salário, mas não vive com esse salário, então acho assim, que dependendo de quem for colocado, pode ser que tenha mais saída no marketing, né, não sei. e aí, e aí, Obrigado.